Música 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 Na mutenye zekuji Kuga nito mwichuru Na kongole la yesupe Ya njimbuli la pangu Na jira yesuwe njine Na rilima nishisha Kukunawa nivana Mimbaba Songi juru Música 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 Alo Música 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 umutagara waga tatu uakanenu waga tatu kujirango dubashe gusobano chirigua esi uvugu mundu mutagara kumviti esi vulimukruwa mutagara vulimutagara uvahuichi umezegute umunu kujirango chirigua neza umutagara tujeze ho ugute uko viva vimezi jirango duvera hunga ho udu sobanuri uko vu k nove k broker iwati elbevere 2 lk kumrutik yeluk kuh uko kuwa uko Então, o que é isso? Sim, é isso. Ele não sabe se a gente. Não sabe se as pessoas que estão se acolando. Mas quando eles estão na vida, eles ficam escutando a vida. Mas eles ficam escutando? Sim. E aí, o que eles ficam escutando? Isso é isso que eles ficam escutando. Mas eles ficam escutando. E eles ficam escutando. Então, o que é isso? estáвой sexo자� não é fácil não é fácil Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora você vai fazer isso, é um tipo de cunhante de necessidade, e quando você vai saber eu sei que você vai progirar a sua presidência, se você vai progirar a sua presidência, é negra a sua presidência. E agora você vai dare um tipo de cunhante de necessidade, você vai ser a presidência, seu pai e moca de juízo. Você sabe que eu vou dividir lá na sua presidência e não vou dizer uma coisa a sua presidência. Gaba toda. Nãoразia particularmente ao que esteja explicando. Beijo aqui. Temos noυχos. Mas, não é. Temos que ser a luna negra de Deus de Este padre O que ele estava apresenta a lei para descobrir outros esmigroses e até 오�andese de Etucar. Nós nãomatemos outros. Do céu se tournament combina por Um lado tostrata. Ou para aquele homem pratica antes anteriormente. O que é isso? Isso é muito importante. Agora, a gente não querwonho, mas o povo não quer fazer nisso? Sim, porque a gente está chegando na cidade de Armasco. Eu amo quem está fazendo nisso, eles estão fazendo na cidade. Ou seja, quando eu queria fazer nisso, nós vamos fazer nisso que já percebemos na cidade. Para nós, eu quero ver como esse, eu quero ver. Sim, eu quero ver. Se você acha, nós estamos conversar com o povo, Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Então as vezes a gente fala na sua redação ou no verdade e quando ele muda isso, ele muda Então quando? E aí, o que você quer dizer? E essas são ferramentas. O outro se chama o homem. O fromocial do coração. Quando eles voam amassar no coração. Nunca o bico. Um. O bico. O bico. O bico. O bico. O bico, e um bico assim. Lembra que seja foda-se. ou menos da igreja e a gente vai falar de igreja e a gente vai fazer a realizar Minas e o que vocês vão ver e o que vocês estão fazendo porque eles vão ver mas nós vamos ver mas estamos fazendo mas elas são mas elas vão fazer como números t suppose porque há vários que eles não estão falando precisar que eles estão falando que eles estão falando mas eles estão falando Isso aí? Isso aí! Sim, se inscreva no canal! Tive a galera lá, disse o povo! Isso aí! O povo fica no povo! O povo fica no povo, o povo fica no mundo. Então, quando ele comeu, ele não está no povo deles. Ele não vai ficar no povo deles. O povo está tão humano. E aí 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 Mas é que a gente não pega isso, o amor é uma dora. É qual você a gente não pega isso aqui, como a gente não pega isso aqui. Então, se eu não tomer em tudo, eu não tomero. Se você não derrindo, você não derrindo. Porque... Porque... aí não acho que é aqui é sim é é é é A mensagem do morso é a mensagem do morro de conversa, o melhor dina este evento é uma própria подcunda que seja muito grande. O que eu falei? Mora mas. E a mensagem do morro de morro de bomósito. Eles fizeram exatamente a mensagem do morro, mas o morro é um momento para o morro de morro, mas o morro é o morro de morro de morro. Nós temos um homem do morro de morro de morro. Quando a mensagem do morro de morros, Então o que você acha que é isso não é? É isso aí. O que você acha que é isso? É isso aí. Você acha que é isso? É isso aí. Ele diz a gente, as pessoas, para Пустьas, para Pusher. O Hoje é uma que ele diz que o Pusher também diz, o Pusher também diz, as pessoas, para Pusher também diz. O dia diz que o Pusher também diz que o Pusher também diz que os irmãos são são Portugues, são os ouvintes de Pusher, não tem mais os ouvintes de Pusher, O que é que eles foram gravar a parte do mundo que está assistindo? Car, enfim... Por isso que eles ficam juntos? Os caras que estãoевando em seguidores. E as nossas maiores. Então, essesположos que não têm nada, não é?! Não tem nada, não tem nada. Então, agora eu gostaria de dizer... amarelo com a gente, mas a gente. Não, não, não... A gente tem uma palavra assim, não, 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 não... Você não sabe nem mais nada, porque você não sabe nem que não, não é que eu digo. Ou não é que eu tenho que dizer... Ou não daí? Ou não é que eu tenha? Você tem que dizer assim... Já falei assim, essa é a frequência de deprância. Então... A frequência é no dia. O que você faz é que você não tem que fazer isso. Essa é a forma como se a gente quer fazer isso. Agora, você é o que é que você faz. É o que você faz isso? É a forma como se a gente quer. Isso é o que você faz. Você faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Subsid vague... Você quer dizerem que te voces워서 quem não se pudesse calor., ou ficar fechado... O reço será energético ou seja節idal. O reço será energético. Quando tem uma vez não deixe como doblar. Eu quero estarmos em um ambiente screechjem. O reço seráerdário. Você não tem nada. Você tem que tirar a passage. Mas deixa a lhe dar. Você não... Você não sabe, www.nogo.org. Você pode estar fazendo isso. Você tem que ter efeito? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. que você não quer dizer que você está bem, mas o que você está a fazer, o que você está a fazer? Você está a fazer um trabalho. Não, não, não é? Você está a fazer isso. Você sabe que é um trabalho? Não, porque eu tenho que ter a fazer isso. Hoje é que eu vou dizer que ele não está a fazer um trabalho. Um trabalho é algo que eu faço para você, não sei se você está a fazer isso. que Battle O realmente não é nada Mas um bom O ver se nós como dizemos Então quando trata That's meu irmão Quando eu aprendi Eu como o chão Eu gostei E a minha história Nós jobusos para os mulheres com o que é merece que esse homem porque eles devem achar esse homem eles nos colocam o que ele coloca mas ele não se matou mas ele não vai afastar ele vai afastar ele vai afastar ele vai afastar mas nunca mais eu não sei que em mais eu não vou menucar eles não vão ser Izzinaha. Izz. Izzin. Imbuto, yeah, imbu, Izz. Izzinaha. Eu não vou falar, Izzinaha. Imbuto, yeah, Izzinaha. Corro, okolo? Como todas as pessoas, o que você acha que você gosta? Você acha que você gosta? Eu gosto interpério do outro lado. Você gosta interperei. Ela é uma coisa muito embora. Você acha que não é uma coisa neta? Obrigado. Sabe por que a gente tem que caber na parede. A gente tem que fazer essa dimensão e que você quer dizer que você quer dizer o seu amor, você quer dizer que você quer dizer o seu amor, o seu amor. Não tem nada que você quer dizer. Como você quer dizer que você quer dizer, quando você quer dizer que o seu amor Agora, ele confaga comigo. Ele confaga com isso aqui. Sim. Ele confaga comigo. Quando ele confaga comigo, ele confaga com ele. Escabe com ele! Quando ele confaga comigo, ele confaga a 3D. Sim. Ele confaga com 3D. Quando ele confaga com os irmãos, ele confaga com crianças. um o joli o joli o joli o joli Então, para exigir renewable, então vou falar hoje. Vamos aí, vamos lá. Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Depois, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Aqui estamos primeir o que esses científicos não se colocam em predefinis. Isso é mudar de dimension. Então, então, vamos embora, vamos lá, vamos fazer a tua imagem como você irá ver até a tua imagem e a tua imagem. Vamos lá, que é que essa dimensão toda a tua imagem, como você pode colocar o volume de óspero. Não, não, não. Você vê que se você conhece. Você vê que conhece a法oúdia, que conhece a жизнь e conhece o que há e "-". Ele meliefure de irDAI e USEWED。 E eu quero dizer igual que aSAPa seja a NIGOVA. Mas a Susana para chegar n сколько a Nova Iêntarana. Ele paga essa graduação. Você não vai alguém aqui jerk. Mas daqui foi. Ele énormément. Mas se pode ser assim, não precisa ser mais pickup, dar a sua cabeça. Quando você olha, você encontra a sear, estar com o nosso corpo de umaőlete e o nosso corpo. Quando você encontra a sear, você encontra o corpo de umaattora, o corpo de um corpo, e o corpo de um corpo. A gente cumpra o corpo de uma pessoa que sensei. Mure-mure Ute-yute Ume-yute Ure-yute Mure-mure Muto-yua Muto Muto-yua E o que você acha que nós somos Mure-mure-mure Porque é uma frequência O tiranho no cujo Ou é metá Ou é metá Ou é metá Ou é corera Ou é que você conhece Mure-mure A vontade para a Fishimpatção A vontade para ver que a Fishimpatção A vontade para os Jairos para o quão ter medo Hoje em dia A vontade de comer E quando é a Fishimpatção Então ele foi altíssimo Então ele foi altíssimo O que ele foi altíssimo Ele foi altíssimo O que você quer ver se tivesse? Sim. Você quer ver se tivesse 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 tente? Sim. Agora você pode ver se tivesse tivete que se tivesse tivesse tido? Sim, o tivesse 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 tido no quinto 3, de vez em cinco anos, Isso. Porque você acredita que você vai falar com o que está acontecendo. Você vai falar com o que está acontecendo, mas o que está acontecendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. então o campo como íbola está na casa e quando entende a casa mesmo. Na verdade você sabe que tudo é diferente. O campo era um tipo de formação. A vida é diferente, mas a gente já sabe a nossa vida. A gente já sabe que todo mundo diz que é uma vida. A gente já sabe que o campo é a vida. E aí Você pode dizer assim... Por isso, você pode dizer que você está vivendo em casa ou não se mudando para a casa ou não? Você pode ver se eu não me engano. Sim, mas você pode ver se eu não me engano... Se você não me engano, se eu não me engano. Você pode ver se eu não me engano? Sim, sim. É muito bom. Você vai ver se eu não me engano. Sim. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Então eles não podem ser falados. Então eles não podem ser falados sobre o mais. Eles não podem ser falados. Além disso, eles não têm sido falados. Mas, eles não tem. Então, eles podem ter que ver essa situação. Eles não podem ter��os demais. o que as pessoas estão fazendo. E eles já estão prontos para o melhor, e então estão prontos. E então eles já estão prontos. Então eles eram prontos. Em cada vez mais, o que seus filhos pode ser libertados? Sim. A ver, que eles estavam comprando a lei. Eles comemam que seus corpos, eles rancionam para leite, eles eram para poderar poder mental e fazer isso. um Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Agora, quando o meu filho está aqui, o filho está aqui, ele não vai para mim, ele vai para mim, ele vai para mim, ele vai para mim. Ele vai para mim e vai para mim. Você pode me dizer que ele vai para mim. Isso significa que você está aqui. você já foi a autonomia que faz o dia depois de estar em casa mas drami Eеня conhecia shown na RD Você acha que você ainda está aqui você decidiu e saitar você pode ficar em casa domingo a gente gosta de casa é oтаки mas orações K E aí, eu falei para que quando eu falo da criança com?! Ela fala para sonsuutora e filho de Jesus e da israelitas e de ninguém pela mangu Entwick Väga, ela fala para filosofia realmente é l cliffs, nunca usamos aqui é uma joia do grupo, isso é o Mario Era grande que eu grupos, prima deвержais Boas as coisas são pimentations Hoje eu sou dito mas a ver Você não pode fazer todo mundo Mas o que somos aos poucos Por que o homem da vida e quem vi faz isso? Claro, isso quer dizer que você tem a vida e? Ele faz isso, E você faz isso, você faz isso, e a gente não vai... e a gente vai começar... isso daí mesmo, ele vai ficar assim, porque não vai ficar assim, porque isso não vai ficar assim, mas o homem vai ficar assim... e ligar na vida... Eu mas não vou ficar assim... é o nome do que fala assim? de novo e eu fico se 많amos o que thamendo é o alimento tem que ver o alimento eu não acredito que eu não acredito não acredito que foi o alimento e eu tenho que ver se eu estivesse sempatizando? sim, não não ela não foi ela não foi ela foi ela foi ela foi ela foi Eu não sei o que ele é disso. e se é chamat orgasmo que parabéns E queste他是 idê-la Eu me falo assim, eles me falam eu. Eu sou o pai que pegamos eles, sempre o cheio estava com um cara. Mas que eu tenho que não falar de esquecirem. Mas eu sempre nos interrompo. Mas eu não tenho que fazer isso. Mas eu não tenho que conseguir fazer isso. ... ... ... ... ... Jogel Jogel Ora ... ... ... porque nãoesses dias no mundo de grande vida. Eles esperiam que sejam atos ou não. Se você quiser trabalhar? Você provavelmente na família. Quando a família tem uma vida mais diferente, quando a família tem uma vida fã que a família tem uma vida. Quando a família quer trabalhar, a família tem uma vida, ela tem uma vida com uma vida. hum um 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 o bai foi virgose, até que não se você tenha ouvido ele está ouvido em uma ela a gente se pede com uma velha ela tinha gostado ela era não estava ouvido ele não estava ouvido um disse que ele saia que o seu poder ela estava ouvindo ele ele estava ouvindo ele na minha velha ela estava ouvindo ele nós saibamos o seu sangue Lá vem da minha vida lá para mim, não se deixa pra mim Não se deixa pra mim, não se deixa pra mim Já o pai havia mais que se termine, no dia da vida Agora, eu estou te derrubando Você não está me derrubando, eu não estou a pena Eles não estão se derrubando Agora, eu estou me derrubando em casa O meu �us é que tem uma mulha Um? Um? Ele é sobrevivente. Uhum. Antes da sua vida, ela fazia outra coisa, mas ela fazia uma questão. Antes da sua vida, ela fazia uma question. Um. Na segunda. Então, quando você ainda fazia a gente, a gente diz a gente, muito... Ou a gente vai ligar a gente, não vai ligar a gente. vez em dias de Deus Elas estão lendo eu quero dizer que esse homem é aquele homem um ele porque ele não fazia um próprio sangue um outro homem era uma tessuta é o Frau a você diz e a eu as pessoas que estão estão vivendo a direita e eu estou vivendo Mas vocês falaram, eles falaram, eles falaram assim, mas eles falaram assim, mas eles falaram assim. Que você disse que era como um amigo que eu falasse de senhor, e eu falaram assim, não é isso, eu falaram assim. For essa coisa, o que você sabe? Eu. Eu já are amigas, eu não falo, eu falo assim. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.